E hoje aqui no canal eu trago o Inspirato Essence, com uma fragrância da linha Niche, inspirada num perfume de nicho, logo após a vinheta, aguardem. Olá, eu sou o André e sou o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também no meu Instagram, arroba andremarcos8747. E hoje eu trago para vocês uma fragrância da Inspirato Essence, essa empresa lá do Ceará, trabalha com inspirados, contratipos de perfume, com muita qualidade, e é da linha Niche, que é a linha de perfumaria de nicho da casa, inspirada nos perfumes de nicho das principais marcas do mundo. Vale muito a pena conhecer, inclusive tem lançamento rolando lá. Dá uma olhadinha, que é uma edição por tempo limitado. Corre lá, vou deixar aí embaixo o Instagram da Inspirato Essence, e lá tem um site para vocês entrarem. Corre, que é por tempo limitado. E hoje eu vou falar desse aqui, que é o inspirado no Godolphin Parfums de Marley. Mas antes de eu falar da fragrância propriamente dito, vamos à pirâmide olfativa que eu componho? O I90 da Inspirato Essence tem na sua pirâmide olfativa, nas notas de saída, notas frutadas, açafrão, mate, tomilho, cipreste e notas verdes. Notas de coração, rosa, raiz de horriz, olírio, florentino e jasmin. E no fundo, couro, âmbar, vetiver, cedro da Virgínia, almíscar e baunilha. Ditas e vistas todas essas notas, o que eu achei acerca da fragrância? Bom, primeiramente a apresentação, lógico. Uma caixa muito bacana, aqui na frente é a inscrição do Inspirato. Atrás, todas as informações da empresa. Do lado aqui, a referência olfativa. E também, onde é que está? Ah, aqui. Data de validade, tudo direitinho, lote de fabricação. A caixa abre desta forma. E dentro temos um frasco de vidro bem espesso. Que tem 50 ml. Bem pesado. Um frasco muito bacana. Onde a tampa prende muito bem, sem medo. Apesar que não se segura perfume pela tampa, hein, crianças? E o que eu achei acerca da fragrância? Vou borrifar na minha mão. O borrifador é excelente, tá? Não tem queixa nenhuma. Muito bom. E o perfume é maravilhoso. Ele abre com um toque cítrico, que não é muito forte. E o toque floral, sim, um pouco mais forte, envolvente. Que traz alguma coisa de frutado do perfume. É um perfume que tem uma grande evolução. Ele não é um perfume linear. Ele vai partindo em etapas, chegando ao que ele realmente é. Um couro masculino. Ele é de 2010, se não me falha a memória. O original, o Godolphin. O I90 da Inspirato traz aquela parte de couro da secagem em diante. A partir da primeira hora, você sente o couro invadindo o perfume. E é um couro que vai evoluindo gradativamente, ficando mais forte. Ganhando tons adocicados, tons ambarados. E um toque que não é nada pesado. Vocês sabem que eu não gosto de perfumes que tem coisa muito atalcada. E aqui é um toque atalcado leve. Um atalcado quase incensado do perfume. Trazido aí pela Iris. O jasmin é bem presente. As rosas são bem presentes nele. Mas não é um combo enjoativo. É um combo que cai assim. Nesse couro, abraça muito bem. O resultado final é um perfume inebriante. Que você quer ficar cheirando o tempo todo. Chama a atenção. E traz uma performance incrível. Vamos a ela? Quanto à performance, o I90, inspirado no Godolphin, de Parfums de Marley. Ficou na minha pele muito mais de oito horas. Passou tranquilamente. E projetou por cerca de uma hora e meia, um pouco mais. Sendo que, primeira meia hora, ele tem uma projeção mais larga. Que abrange mais o espaço. E ela vai descendo aos poucos. À medida que o couro entra na fragrância e traz densidade e peso. Esse blaster inicial do perfume vai reduzindo. E fica aquele tipo de projeção que deixa um rastro. Que não incomoda. Típico de perfume que pode ser assinatura. Apesar de ser um perfume de lixo. Eu vejo que é um perfume fácil das pessoas gostarem. E o usarem como um perfume assinatura. Versatilidade de uso. Bom, eu acho que de 30 graus pra menos, dá pra usar tranquilo. 29 pra menos, dá pra usar tranquilo. Não é um perfume pra calor excessivo. Porque tem sim a nota de couro. Ela é presente. Mas esse blaster fresco inicial, essa coisa floral do perfume, frutada, realmente não incomoda em nada. E mantém você perfumado por muito tempo. É aquele perfume que não é invasivo, porém é marcante, é chamativo. E essa foi a nossa resenha de hoje. Hoje em 90, inspirado no Godolphin de Parfums de Marley. Perfume de nicho, da linha Niche, da Inspirado. Gostei muito dessa fragrância. Eu vejo que serve como perfume assinatura pra aquelas pessoas que trabalham mais elegante, de terno. É compartilhável. Hoje em dia não existe essa coisa de masculino ou feminino. Sai da fábrica como masculino. Mas claro, você é mulher, gostou do cheiro? Vai usar, por que não? Fique à vontade, fique livre pra conhecer e usar o perfume, claro. E é um perfume que é versátil até certo ponto. Apesar de ter o couro, ele aquece um pouquinho, mas não tanto. Dá pra usar aí no dia a dia, em dias mais frescos. Mas ele traz uma elegância e um refinamento que pede sim eventos noturnos ou um trabalho mais formal. Muito obrigado por acompanhar a resenha até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. O cheiro tá aqui, tá uma explosão. Tchau, gente. Obrigado.